E aí galerinha do mal, tudo bem que é o Walter sim, ele mesmo né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui Você se considera uma pessoa inútil? É, uma pessoa à toa, uma pessoa preguiçosa? Você se considera uma pessoa, bem, que não tem vontade de fazer nada? Uma pessoa que não quer nada? Uma pessoa que realmente prefere estar vivendo um mundinho de merda? Vivendo um loop infinito de merda Você é estilo de cara, você é estilo de pessoa, bem Esse é o vídeo de hoje, né? Esse é o vídeo de hoje Cinco sinais, vou dizer aqui, cinco sinais Que você é uma pessoa de merda Cinco sinais que você é um merda, tá? Esse é o vídeo de hoje, brindaremos E aí, você já é um outlier? Me diz aí, você já é um outlier? Outlier, pra quem não sabe, é uma pessoa fora da média Pô, então aí sim, brindaremos, né? A não ser que você seja uma pessoa de merda, não é? Estou tomando água da La Priore La Priore, paga nós Tudo bem Eu acabei de fazer um vídeo, né? Antes desse Cinco sinais que você é uma pessoa acima da média Dessa vez, são cinco sinais que você é um merda Vamos ver se você é um merda? Que tal, hein? Vamos fazer essa brincadeira? Vamos ver se você é um merda mesmo, tá? Mas antes, deixa eu ver se você tá gravando Porque vocês sabem que eu já fiquei 20 minutos É, já fiquei 20 minutos falando sozinho Tá Primeiro sinal que você é um merda Que você é um merda Você precisa da aprovação das outras pessoas Eu? Eu? Que sorte É Você precisa da aprovação das outras pessoas É Como assim? Que caralho você tá falando? Bem Se você é um tipo de pessoa Por exemplo, vamos supor Vamos supor Que você tem um Instagram Um Facebook, né? E toda hora você gosta de postar coisas que você está fazendo do seu dia a dia lá Isso é uma prova cabal Que você está querendo Atenção das outras pessoas A aprovação das outras pessoas Você querendo ou não Essa que é a realidade Não é verdade? Quando você posta que você está indo pra academia No pain no again Aí tira foto de biquinho lá Na frente do espelho Né? Dando sorrisinho Tal Fazendo agachamento Aí você põe a camerazinha assim Começa a filmar Que você está agachando, né? E fazendo bumbum Fazendo perna Não sei o que Isso é uma prova de que você Quer a atenção das outras pessoas Que você quer a aprovação das outras pessoas Porque se você não se importasse com isso Se você não se importasse com a aprovação das outras pessoas Você estaria cagando pra isso Você não perderia o seu tempo colocando o seu celular pra gravar Ou pedindo pra algum gado te filmar Essa que é a verdade, né? Então Se você é um tipo de pessoa que precisa da aprovação dos outros pra viver Você é um merda Que você precisa da aprovação de outra pessoa pra poder abrir um negócio Né? Se a pessoa chegar em você e falar assim Não, não vá por esse caminho que ele vai dar errado Não, não abra esse comércio que vai dar merda Você é doido? A vida distribuidora mexendo com um bêbado? Você é louco, velho Você vai abrir uma escola O tanto de inadimplentes que não tem? Te dizer o que vai fazer Tatuagem? Você vai fazer tatuagem? Tatuagem, meu Deus do céu Você vai para o inferno Quem faz tatuagem vai para o inferno Vai pro colo do capeta Bem Se você é esse tipo de pessoa que dá ouvido pra todo mundo Você é um merda Você é a porra de um cara de merda Certo? Ainda bem que você não é assim Você é assim? Você dá atenção pras pessoas? Você dá ouvido pras outras pessoas? Você precisa da aprovação das outras pessoas? Se sim Sinto lhe dizer Você é um merda do caralho Tudo bem? Tudo bem Ai meu Deus Segundo Segundo sinal Que você é um boa pessoa de merda A priori paga nós Você não vive sem as redes sociais E aí? Você gosta das redes sociais? Ah! Redes sociais Adoro redes sociais Primeira coisa que eu faço quando acordo pela manhã É mexer nas redes sociais E a última coisa que eu faço antes de dormir É mexer nas redes sociais Vou jantar com a minha esposa Minha esposa fica sentada na mesa E eu no celular E ela no outro A gente vai ver um filme? Que filme? Nossa, passou um filme na televisão? Nem reparei Que você estava mexendo no meu celular Estou aqui mexendo no meu celular? Olha Olha só Olha Fulano Postou foto Ah não Eu poderia ser eu nesse lugar Nossa Por que que essa mulher tá com esse carrão? Por que que não sou eu? Você não consegue viver sem rede social, né? Sabe por quê? Porque você é um merda Rede social é um mundo de ilusão É um mundo de fantasia É um mundo do coloridinho Já falei isso no vídeo anterior, tá? É... Você é o tipo de pessoa que gosta de expor a sua vida A todo momento nas redes sociais Se você não consegue viver sem rede social Você é um merda Ah, eu tenho que saber O que que tá passando com os famosos Eu tenho que saber Pra quê, velho? Você ganha dinheiro com isso? Você é blogueirinho? Ai, Valter Cara, o que que você tem a ver com a minha vida? Vai, deixa eu ficar nas redes sociais Cara, tá tudo certo, mano Você pode ficar nas redes sociais Você pode fazer o que você quiser da sua vida, velho Não tem problema nenhum Só que depois Não fique reclamando, né? Pra alguém Ou fazendo textão Dizendo que sua vida não vai pra frente Ah, mas nossa Até pros seus colegas e seus trabalhos Nossa, eu trabalho tanto aqui Eu trabalho igual um cachorro Eu visto a camisa da empresa Eu dou o sangue Mas eu não sou valorizado no meu emprego Sabe? Eu não sou valorizado no meu emprego Parece que tudo que eu faço não dá certo Eu trabalho, trabalho, trabalho E não tenho dinheiro É claro, velho Você perde tempo nas redes sociais Fica vendo quem saiu do Big Brother Fica vendo quem saiu do BBB Fica vendo brigas de Big Brother De reality show Nas páginas de notícias das redes sociais Em vez de você perder tempo Nas redes sociais, cara Tem um livro que chama O Rei da Babilônia É O Rei da Babilônia? Agora eu me esqueci o nome Eu acho que é O Rei da Babilônia Ah, vou colocar na legenda Se for isso aí mesmo É... Cara, se você ler esse livro, mano Sua mente vai expandir De uma tal forma financeiramente, cara Que você vai ter sucesso na vida Entendeu? Só um minuto E aí? É isso Vamos trabalhando Vamos gravando, né? É... Acabei de dar um Google Que é o homem mais rico da Babilônia, tá? Nossa, fugiu a palavra Fugiu o nome Mas é isso Então Você perde tempo com isso, cara Vai ler, mano Vai ver coisas Realmente relevantes, tá? Claro que todo mundo tem rede social As pessoas ganham dinheiro com rede social Eu tô sendo um pouco irônico aqui E agindo com humor Mas Se você usa as redes sociais demasiadamente A todo momento Que chega a atrapalhar seu serviço Cara, tem empresa, mano Que quando um camarada chega Ele tem que pôr o celular dele Dentro do armário trancado Porque Atrapalha Atrapalha até o seu rendimento no trabalho Entende? Então, cara É... Tudo bem É negável que a gente vive na era digital, né? A gente precisa estar na internet e tudo Mas tem coisas que são Como é que se diz? Prejudiciais, cara Rede social é prejudicial Sabe por quê? Porque querendo ou não Você vai despertar uma inveja Que você Cara Não adianta você falar Ah, eu não tenho inveja Eu não tenho inveja Cara, acaba despertando uma invejazinha de você Quando você vê alguém que tá melhor que você As redes sociais têm esse poder, sabe? De deixar você mais ansioso De deixar você um pouco mais puto com a vida Porque a vida do seu colega é entre aspas É melhor Viva um lifestyle Mas não se engane As pessoas que postam muita coisa de felicidade nas redes sociais Olha Toda foto ela tá com um sorriso de orelha em orelha Parece o Coringa do Batman Tá toda felizona Toda felizão Bonitona Bonitão Toda foto estão lindas e maravilhosas Mas olha por trás É uma pessoa depressiva Uma pessoa que tem problema de relacionamento Uma pessoa que não arruma ninguém Uma pessoa sozinha E isso ninguém mostra nas redes sociais As redes sociais é um mundo de ilusão Se você é uma pessoa que não consegue viver Sem a rede social Ou seja Não viver sem Mas não consegue se controlar Ao ponto de não ter que ficar usando o tempo todo as redes sociais Você é um merda Desculpa te falar Você é um merda do caralho Certo? Certo Terceira coisa Você gosta de ostentar Você gosta de ostentar Não gosta? Hã? Gosta de ostentar Não é? Gosta de Sei lá Quando você sai pra um barzinho Tira foto pro baldinho de ser de uísque Não é verdade? Eu tô imitando o vídeo que eu fiz anterior Vai viajar de avião Nossa Tira foto do avião Aqui Olha Filmando a cidade Tá voando Olha Ele está voando Você gosta de ostentar Cara Você vai na churrascareta E tem que tirar foto da carne Do cara cortando a picanha Assim Ó Cara Ostentação é coisa de otário Véi Você gosta de ostentar Você gosta de comprar coisas caras Pra mostrar pros outros Que você tem dinheiro Não é? Você vai numa loja de calçado Paga mil reais na porra de um tênis Parcelado E você tem um salário de mil e oitocentos reais Só pra mostrar pros outros Que você tem um tênis caro Poxa vida Rolex Rolex nada né velho Um celular mais caro né Olha meu celular custou mil reais Mil e quinhentos reais Olha meu iPhone 15 Comprar iPhone 15 Só pra ficar nas redes sociais Ah eu comprei um iPhone Cara Por que você comprou iPhone 15? Não Veja bem É porque quando eu entro no aplicativo do banco É mais rápido Quando eu vou fazer um Pix É mais rápido Porra nenhuma velho Você comprou só pra ostentar As três camerazinhas Só um minuto Oi garoto E aí? Tudo bem? Aí sim Vamos trabalhando Vamos vendendo Acabei de fazer uma vendinha boa aqui Deixa eu ver 40 reais Olha Só dá pra ver 40 reais 40 reais Tá bom então Nossa hoje foi bom de vendas né Graças a Deus Então é isso Se você gosta de ostentar Você é um animal Né? Quer provar pros outros Tá? Tá falando das camerazinhas Pega o celularzinho assim Tem as três camerazinhas Porque querendo não Aquilo lá é sinônimo de status Tá bom? Sinônimo de status A não ser que você seja uma pessoa Que vive de YouTube Que vive pra gravar vídeos Que vive do marketing Enfim dessas coisas Tudo bem Mas se você é uma pessoa comum Que não precisa nada disso É só ostentação E ostentação é coisa de otário Tá? E não só isso As pessoas ostentam também Pagam caro pra ir numa academia Só pra ficar tirando fotozinha Provando pros outros Que faz academia Né? Querendo aquela aprovação Entende? Cara Vixe Eu fico impressionado Tem gente que ostenta demais Cara Vai gastar dinheiro com você Com sua família Você não precisa gastar dinheiro Com coisas caras Absurdamente caras Pra provar pros outros Que você tem condições De comprar Caralho Você não precisa disso Se você faz isso Você é um animal Se você ostenta Você é um animal Certo? Ah Eu vou tomar a Heineken aqui Porque eu preciso tirar uma foto Não Véi Tudo bem Que Heineken de cerveja Ela é melhorzinha mesmo Mas enfim Cara Como é que é sua condição financeira? Entende? Uma coisa É você ostentar Tendo dinheiro Você tem dinheiro suficiente Pra poder ostentar E fazer o que você quiser Que não vai Te dar prejuízo Beleza Véi Aí você é só um idiota mesmo Tudo certo Agora Quando você ostenta Ganhando pouco Ganhando um salário de merda Né? Não sendo aquilo Que condiz com a sua realidade Aí você de fato É um animal Aí você é um merda mesmo Entendeu? Ostentação é coisa de otário Tá Quarto Você não sabe onde quer chegar Você sabe onde você quer chegar? Eu sei Ah é mesmo é? Eu sei sim Walter Sabe porra Você não sabe nem onde você está agora Você não sabe nem quanto você está devendo Você não sabe de nada Mano Não sabe de nada Se você não sabe onde você quer chegar Se você está acomodado Com essa vidinha de merda Que você vive hoje Você é um merda Se você está acomodado nesse emprego de CLT de merda Na qual você está com salário de merda Na qual você está junto com aqueles colegas inúteis de merda Na qual você tem Na qual você se relaciona E está acomodado e está feliz E está feliz Satisfeito Sorridente Seguindo a canção Você é só mais um animal mesmo Um cara realmente de merda Você é um merda Você tem que saber onde você quer chegar Para você ter alguma coisa de relevante na sua vida Se você não sabe Game over para você Se você não começar a fazer investimento Você é um merda Se você não começar a poupar Você é um merda Se você não começar a viver um degrau Abaixo da vida que você vive Você é um merda Entende? Porque você é pobre Será que eu tenho que falar rasgado aqui? Você é pobre Pobre Não, eu não sou pobre não Eu ganho 3 mil reais por mês Então você ganha 3 mil reais por mês Então você não é pobre Você ganha 3 mil reais por mês Puxa vida, cara Que legal Ganha 3 mil reais por mês Mas fica gastando dinheiro demasiadamente Joguindo tigrinho Blaze Pixbet Pega o pouco desses 3 mil Cara, querendo ou não 3 mil reais não é nada, tá? Você acha que 3 mil reais é muito dinheiro? Não é nada, velho Não é nada, tá? Não é muito dinheiro É muito dinheiro para quem é inteligente Porque você pode pegar parte desse dinheiro E investir Para você ter uma renda passiva no futuro E por falar em renda passiva Vou gravar um vídeo sobre investimento Com certeza esse vídeo não vai dar views nenhum Porque a pessoa não se interessa por isso A pessoa só quer putaria mesmo E que se foda A pessoa não quer aprender a investir A pessoa não quer buscar um investimento A pessoa não quer saber onde guardar o seu dinheiro Para poder ter uma rentabilidade melhor no futuro Para ter uma vida confortável no futuro E não ter que trabalhar igual um camelo Como trabalha hoje em dia, não é? Mas eu vou fazer assim mesmo Porque eu sei que tem pessoas que gostam Talvez eu coloque no grupo de membros, tá? E você que não faz parte do grupo de membros Se torne membro do canal É 2,99 por mês Todo dia eu vou falar Todo vídeo eu vou falar Por quê? Porque você me ajuda o canal a crescer Quando o canal tem assinantes Ele se torna mais visível na plataforma O YouTube entende que é um canal importante Relevante e espalha para mais pessoas, né? Então não custa nada você se tornar membro É 2,99 Ah, mas aí eu vou pagar 2,99? Não, seu animal Você vai participar do nosso grupo de membros Do WhatsApp Lá eu libero um monte de material lá Cursos lá Infinitos livros Para você poder crescer mentalmente também Planilhas A nossa interação A gente vai se falar lá E vídeos exclusivos para membros 2,99 Não custa nada Você me ajuda E quando eu estiver lá em cima Se eu chegar lá Se um dia eu for uma pessoa relevante Dentro da plataforma do YouTube Você estará comigo Porque nós estaremos em contato No grupo do WhatsApp Fechou? Fechou Então é isso Se você não sabe onde você quer chegar Você é um animal Você tem que saber onde você quer chegar, velho Você tem que saber Ah, mas eu não sei Eu não sei nem o que eu gosto de comer Não sei nem o que eu gosto de ouvir E tem gente que é assim Tem pessoas que não sabem nem o que quer da vida Saca? Quer viver a vida A vida deixa me levar A vida leva eu É, se você for assim, cara Lamente dizer Você vai ter uma vida Muito frustrante no futuro, cara E o futuro chega muito rápido, cara Chega muito rápido E você sabe disso, tá? Quinta coisa Para finalizar Último sinal Que prova que você é uma pessoa de merda Que você é uma merda Quer saber qual é a quinta? Beleza, vou falar agora Você é um inútil Você é um inútil Você é um inútil Eu sou um inútil Por que que eu sou um inútil, Val? Eu trabalho Eu trabalho Eu sou casado Né? Eu sou Eu tenho um coraçãozinho bom Olha, meu coraçãozinho é bom Eu vou pro céu Por que que eu sou um inútil? Eu vou te falar por que que você é um inútil Porque você vive acomodado Você não quer crescer na vida Você não pensa na sua família Porque quando você não quer crescer na vida Você não pensa na sua família Você não pensa no bem estar do seu filho No bem estar da sua esposa Então você é um inútil de merda Se você não quer crescer na vida Você é um inútil Lamento te dizer isso Mas é verdade Seba true Triste, mas é verdade Não é? Então É isso Você não ajuda em casa Ah, não Pera aí Eu trabalho o dia inteiro Calma aí, velho Calma aí, Val Eu trabalho o dia inteiro Eu chego em casa cansado Eu não vou lavar vasilha, não Então vai pra casa do caralho Vai pra casa do caralho Você é um inútil A sua esposa Ela pode trabalhar o dia todo Chegar em casa Cuidar da casa E ainda cuidar de você Né, ô corno do caralho Hã? Agora Você não pode ajudar a sua esposa A lavar o banheiro Lavar uma vasilha Então você é um inútil Você é a porra de um cara inútil Entende o que eu tô falando Você só trabalha O que você faz demais? Só trabalha Só trabalha Ainda assim Trabalha no emprego merda E não busca melhorias Pra poder crescer na vida Val Então o que eu faço Pra ter melhorias na vida? Começa a investir o seu dinheiro Mas eu não tenho dinheiro pra investir Renda extra, meu filho Renda extra Começa a fazer renda extra Pra ter um dinheiro sobrando Pra você investir Meu irmão 300 reais Que você investir por mês Daqui 20 anos 18 anos Você vai ter uma renda aí Passiva De dois salários mínimos Por mês Que dá mais Que um salário mínimo aí De aposentado Por aí, velho Dois salários mínimos por mês Pensa, você, cara Ganha dois salários mínimos Sem fazer nada Mas sem fazer absolutamente nada Só dormindo e comendo Sem fazer nada E ter uma renda passiva De dois salários mínimos É legal, não é? Você quer, não quer? Ah, você quer É claro que você quer É claro que você quer Mas você está disposto A pagar o preço É 300 reais por mês CDB, juros sobre juros Por isso que eu estou falando Vou fazer um vídeo Só sobre investimento Certo? Só um minuto Opa, tudo bem? Tudo bom É isso Vamos trabalhando Vamos gravando, né? Ai, graças a Deus Hoje é um dia bem Movimentado aqui, né? Está indo bem, né? E para finalizar Na questão de ser inútil Você é uma pessoa Que busca prazeres momentâneos Quando você busca Prazeres momentâneos Você é um inútil É um inútil Você troca Prazeres futuros Que serão benéficos Na sua vida Por prazeres momentâneos Que não vão te servir Para porra nenhuma Para porra nenhuma Não vão te servir Para nada Olha só Pensa comigo Você está vendo Um exemplo aqui Na sua frente Estou no meu comércio Estou trabalhando Certo? Estou trabalhando Poderia estar lá em casa Agora Jogando um videogame Jogando um Xbox Um Playstation 5 Que eu tenho lá Jogando um Mortal Kombat Domingão, né? Poderia estar descansando Porque amanhã cedo Eu vou pegar Pra trabalhar de manhã Trabalhar à tarde E à noite Vou ficar no distribuidor Até meia noite Essa é a minha rotina Certo? Então veja bem Domingão Poderia estar em casa De boa, né? Não Estou aqui trabalhando Estou trabalhando Ganhando dinheiro Pensa comigo Estou aqui Ganhando muito dinheiro Olha quanto dinheiro Ele está ganhando Cara Meu Deus do céu Olha Fala cartão Essas coisas, né? Ganhando dinheiro Ganhando dinheiro Né? E gravando pro canal Porque eu também ganho dinheiro Pelo Youtube Eu também ganho dinheiro E eu já falei pra você Por que caralho Você não começou A criar um canal Por que você não criou Um canal no Youtube ainda, véi? Cria um canal no Youtube Mano, é de graça Caralho É de graça, véi Cria um canal no Youtube Começa a ganhar dinheiro Pelo Youtube, véi Não tem Cara O futuro é isso aí, mano É ganhar dinheiro Pela internet Entende? Então assim, olha só Estou aqui Tem que pausar toda hora Pra atender Estou trabalhando E nisso estou gravando Então eu sou uma pessoa Bem ativa, né? Então assim E aí? Poderia estar de boa Lá em casa jogando videogame Tomando refrigerante E tal? Não, eu estou aqui trabalhando Domingo e domingo Por que? Porque eu quero fazer acontecer Porque eu estou abrindo mão De ter um Prazeres momentâneos De estar jogando videogame Que é coisa que eu gosto de fazer De estar tocando minha guitarra Que está ali, né? Trocar prazeres momentâneos Pra ter algo de mais valor no futuro Estou fazendo investimento Pra me poder aposentar Com valor alto E eu quero viver numa boa Eu quero ficar de boa Eu quero ganhar dinheiro Sem fazer nada Essa é minha Esse é o meu propósito de vida Ganhar dinheiro Sem fazer nada Uma renda passiva Entende? É isso É isso que você tem que fazer também É isso que você tem que buscar, cara Sabe? Deixa de ser inútil, velho Não se acomode Aqui tem um link aqui De um ebook Que você vai te dar Mais de meio milhão de reais em cursos Tem tudo lá, cara Você vai pagar 3 mil reais no curso? 2 mil reais no curso? 5 mil reais no curso? É claro que não Todos esses cursos milionários Que eu acabei de falar Caros, né? Que eu acabei de falar Tudo está no meu acervo aqui Custa R$29,90 Por que você não paga R$29,90? Tem acesso ao acervo de cursos Vai ter acervo de infinitos livros O re... Ah, fugiu o nome de novo, cara Como é que é o nome aqui? Espera aí O Homem Mais Rico da Babilônia Tem um livro lá que vai abrir sua mente Para você ser próspero financeiramente Planilhas para você ter controle de caixa Controle financeiro pessoal E-books Um monte de coisa Nossa interação no WhatsApp Entendeu? Por R$29,90 Não, a pessoa prefere pegar R$29,90 Comprar uma caixinha de cerveja É isso São escolhas, né? São escolhas Por isso que eu falo Você é um inútil Porque se você escolhe Ter um momento prazeroso Ao invés de gastar R$29,90 Com um conteúdo milionário Que pode transformar a sua vida Você não quer Entende o que eu estou falando? Bem, é isso Tem pessoas que são assim Vai fazer o que, né? Depois fica aí reclamando E chorando Não, minha vida é uma merda Eu acho é pouco Eu acho é pouco Eu quero que se foda Se você é uma pessoa inútil Eu quero que você se foda, tá? Já começa por aí Tudo bem? Então é isso Cinco sinais que você é uma pessoa de merda Se você... Bem, se você se identificou com alguma delas Sugiro que você mude de comportamento Opa, tudo bem? Chegou o cliente Aí, vamos trabalhando Vamos gravando aí Acabei de vender uma coca e um mineiro Olha só que legal É disso que se trata Tudo bem? Então é isso Muito obrigado por tudo Você que está inscrito no canal Se inscreva no canal Já deixa nos comentários Fala, Walter, estou aqui Seja membro do canal R$2,99 Não custa nada A gente vai ter uma interação Muito maior do que você está me vendo Nos vídeos, nos comentários E terceiro Bem, compra o e-book E tem acesso ao acervo dos cursos, né? Se bem que se você está... Se bem que se você se tornar membro do canal Você vai ter acesso a esses cursos também, né? Então, melhor ainda, né? R$2,99 Então tá bom, então Muito obrigado por tudo Valeu, falou E até mais A gente quer saber se vai ter jurrasquinho Se vai ter gelada Se vai ter farofa A gente quer saber se vai ter jurrasquinho Se vai ter gelada Se vai ter farofa O que que nós queremos? Uma gordurinha de picanha Pafada na farofa O que que nós queremos? Nós não queremos comer só ovo, não O que que nós queremos? Jurrasquinho 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 O que que nós queremos? Uma fêmegia gelada Jurrasquinho 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 E aí